Seja bem-vinda, bem-vindo, à nossa Escola Bíblica Dominical. Esta aqui, é a nossa lição 4, classe dos adultos. Estudaremos aqui o seguinte tema. Quando se vai a glória de Deus? Texto Áureo E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel, 11, versículo 23. Verdade Prática Deus abandona o templo, e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Leitura Bíblica em Classe Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, depois capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e o capítulo 11, versículos 22 ao 25. Eu passo a ler. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra, aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, e me levou em visão à caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Introdução A glória de Deus, representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8 Essa presença não era incondicional, o povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição, é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus, do Santuário de Jerusalém. Tópico 1 Sobre a glória de Deus A glória de Deus, baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém, pelo rei Salomão. Subtópico 1 O significado de um glória O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal, só aparece duas vezes no Antigo Testamento. A septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles, doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, e tim, valor, honra. Mas, nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém, é frequente no judaísmo. Subtópico 2 A glória de Deus Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, de acordo com o livro de Êxodo 40, versículos 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel, nas suas jornadas no deserto. Até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo, que Salomão construiu em Jerusalém, a glória de Deus encheu toda a casa, e da mesma forma, no culto de dedicação do templo. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos, e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso. Tópico 2 Sobre a retirada da glória de Deus Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins, e aos poucos, afastou-se completamente do templo. Quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Subtópico 1 O querubim e a nuvem O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou às quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé, durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo, e finalmente, no templo. Essa presença divina atingiu o seu clímax, com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1, versículo 14. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo, para o Monte das Oliveiras. Dali, acendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, no templo do milênio. Subtópico 2 A retirada da presença de Deus A glória de Javé pairou sobre os querubins, e aos poucos, afastou-se completamente do templo. O profeta, contempla essa glória se levantando da porta, e se movendo para a carruagem-trono, que estava parada para descer, em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins, e vê, a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus, representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus, em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto, de 587. Subtópico 3 Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo, era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus, não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada, com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel, viu a glória de Deus, partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no Templo de Jerusalém, mas no Templo do Milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus, conforme o livro de Atos 1, versículos 9 ao 11. Tópico 3 Sobre o Segundo Templo Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539, antes de Cristo, e pouco tempo depois, partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Subtópico 1 O Segundo Templo Conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no sexto ano de Dário, que corresponde ao ano 516, antes de Cristo. Não era uma construção com a mesma dimensão, e beleza arquitetônica da primeira casa, não dava para comparar, com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio, era de que o retorno da glória de Deus, era escatológico. O Templo, desempenhava várias funções em Israel, como o lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Subtópico 2 O Templo de Herodes O Templo de Zorobabel, foi reformado, e ampliado por Herodes, Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo, não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15, antes de Cristo, e continuava em andamento, nos dias do Ministério Terreno de Jesus, ou seja, 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo. Era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66, antes de Cristo. Subtópico 3 A Presença do Filho de Deus Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do Templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus, quando ministrou no Templo de Herodes. A sua presença nele, fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Tópico 4 Sobre o Senhor Jesus e o Templo Assim como a glória do Senhor deixou o Templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o Segundo Templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Subtópico 1 Explicação Teológica Jesus disse Eis aqui está, quem é maior do que Salomão? Lucas 11, 31 O construtor do Templo Ele declarou-se maior do que o Templo. Está aqui quem é maior do que o Templo? Mateus 12, versículo 6 Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, versículo 5 Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes, de que a função do Templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o Templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1, versículo 14. Subtópico 2 O fim do Templo O que o Senhor Jesus vinha insinuando, ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do Templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do Templo, antes de sua destruição. Subtópico 3 A presença de Deus hoje Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do Templo se rasgou em dois, de alto a baixo, conforme Mateus, 27, versículo 51. Estava definitivamente, concluída a missão do Templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu, de uma vez por todas, o Templo. Desde então, em Jesus que temos a redenção, e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o Templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Conclusão Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos, e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Música 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 Música